Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a história de uma das mais importantes correntes do pensamento judaico no período da Antiguidade, que é o Movimento dos Fariseus, que também são bastante conhecidos especialmente devido à tradição cristã, em que nós os encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, assim como encontramos nos Evangelhos, tendo certas contradições com João Batista e também com Jesus de Nazaré, assim como também nas Cartas de Paulo, em que ele menciona que anteriormente era um fariseu. Mas para nós compreendermos sobre a história dos fariseus, obviamente que nós não podemos recorrer apenas aquelas informações que se encontram propriamente no Novo Testamento e na tradição cristã. Nós temos também de relacionar essas informações com todos aqueles conjuntos de documentos que fazem parte deste período histórico da Antiguidade. E uma destas informações sobre a história dos fariseus é aquilo que nós encontramos, por exemplo, nos escritos e nas obras de Flávio José, tanto em Guerras Judaicas como também em Antiguidades Judaicas de Flávio José, assim como também em sua autobiografia, que contém informações muito importantes e preciosas para nós estudarmos a respeito dos fariseus e sua história ali neste período. Mas também, além das obras de Flávio José, nós também temos os livros deuterocanônicos, que apresentam as ideias dos fariseus. Como, por exemplo, um destes livros é o de Segundo Macabeus, em que nós temos ali tanto uma informação histórica importante sobre esta guerra que aconteceu contra o helenismo no período dos Macabeus, assim como também uma mescla de informações de cuinteológico ali, que provavelmente reflete o pensamento dos fariseus. Então também é uma fonte de informação muito rica e preciosa para nos ajudar a compreender algumas das características dos fariseus. Mas além destas informações, além de outras mais que pudermos catalogar do período da Antiguidade, existem também preciosas informações nos escritos rabínicos, que foram transmitidos de forma oral, isto é, de uma forma verbal, ao longo da história, ali dos primeiro e do segundo século, e depois foram escritos naquele compêndio que é chamado de Mishnah, que depois junto a Gemara irá formar o Talmud, que é aquilo que é a base para o judaísmo rabínico. E nós temos muitas informações interessantes sobre o pensamento dos fariseus, por exemplo, naqueles tratados chamados de Pirke Avot, que é a Ética dos Pais, que menciona, então, pensamentos dos fariseus e dos mestres mais importantes deste período da história. Sendo que um deles que nós vamos observar hoje, que são muito importantes e são do mesmo período de Jesus de Nazaré, é a escola de Hillel e Shamai. Também são fariseus muito interessantes de serem examinados. Mas aqui, então, antes de fazermos a leitura de algumas destas fontes históricas, é necessário nós compreendermos inicialmente o significado do nome fariseus que nós temos, então. E quando nós falamos fariseus, este é um termo que provém do grego, em que nós temos a palavra farisaeus. E esta palavra, ela tem ainda uma origem mais antiga do hebraico, em que nós temos a palavra pirushim, que é o plural de pirush, que significa uma pessoa que é apartada ou, então, separada. Mas aqui uma pergunta que poderíamos fazer é, afinal, separados de quê? E são levantadas, então, algumas hipóteses para explicar o porquê deles serem considerados, então, separados. A primeira ideia é que, segundo nós observamos nas várias fontes da história, é que eles se identificavam como um grupo do pensamento judaico que tinha uma grande aplicação aos estudos de Torá, assim como a aplicação dos mandamentos da lei de Moisés em suas vidas. Isso significa que eles poderiam estar apartados daqueles que eram os judeus mais leigos, que habitavam ali, então, aos arredores dos fariseus. Uma outra opinião, também, levanta de que os fariseus, eles seriam separados de todo aquele helenismo que estava acontecendo de uma forma bastante ampla a partir do momento em que os gregos, então, conquistaram e dominaram, especialmente ali, o território de Israel-Palestina, que nós tivemos o Império Sassânida, tivemos os Ptolomeus, muitas vezes, dominando. E toda esta aculturação dos gregos, que foi se formando com o tempo, era algo que os fariseus poderiam, em grande parte, rejeitar. E é por isso que eles estariam, então, separados desta aculturação. Uma outra opinião, também, é que, por conta de eles estarem bastante aplicados aos estudos e à prática das leis mosaicas, eles estariam apartados tanto dos gentios, quanto dos judeus, que não eram religiosos. E uma última opinião que poderíamos colocar aqui, é de que se eles, simplesmente, eram apartados de um outro partido importante desta época, que eram os saduceus, que mantinham certas crenças diferentes das dos fariseus. Então, essas são as hipóteses do porquê deste nome fariseu, o porquê que eles estariam apartados, então. Agora, também, sobre as origens dos fariseus, infelizmente, nos faltam informações históricas de um período mais antigo ainda, mais antigo daquilo que Flávio José nos escreve, para nós termos uma noção mais correta a respeito de quando, precisamente, que os fariseus surgiram. Com isto, existem, também, duas hipóteses que são formuladas no campo da história, e por muitos acadêmicos e exegetas, sobre exatamente quando que eles poderiam ter surgido, ou se, talvez, seria apenas um processo de formação dos fariseus, e não um evento específico na história. A ideia mais aceita dos acadêmicos é que os fariseus teriam sido uma ramificação do grupo dos racideus, que se uniram ao exército dos macabeus para lutar contra a dominação de Antigo Quarto Epífanes, que são dados estes que nós encontramos ali nos livros de Macabeus. E, também, uma segunda opinião, que também é colocada por muitos acadêmicos, é que, talvez, os fariseus seriam apenas uma continuação direta de pensamento desde o período de Esdras, junto, também, de seus escribas, que nós encontramos, muito provavelmente, no governo de Artaxerxes II, provavelmente, ali, no ano de 398, antes da Era Comum. Então, são estas duas informações, são estas duas hipóteses que nós temos no campo da história como as mais prováveis sobre as origens dos fariseus. Mas, nós vemos aqui que é um período da história bastante antigo, porque eles surgiram ali, com uma grande certeza, já, no segundo século antes da Era Comum, em que nós já vemos este movimento. Mas, agora, para nós compreendermos, então, mais algumas características sobre os fariseus, vamos aqui ler aquilo que se encontra em Antiguidades, que é a obra de Flávio José, mais especificamente em seu livro 13, para ver o que ele traz de informações ali sobre os fariseus. Contentar-me-ei agora em dizer que os fariseus que receberam estas constituições pela tradição de seus antepassados as ensinaram ao povo. Os saduceus, porém, as rejeitavam, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moisés, que estes afirmam serem as únicas que são obrigados a observar. Isto fez surgir uma grande divergência, que deu origem a diversos partidos. As pessoas de classe mais elevada abraçaram o dos saduceus, e o povo alinhou-se com o dos fariseus. Aqui neste trecho, então, da obra de Flávio José, o Antiguidade Judaica, nós observamos um detalhe muito importante que diferenciava os fariseus de um outro grupo chamado os saduceus, que são as constituições provenientes da tradição dos pais. E muitos pesquisadores acreditam que estas constituições sejam aquilo que é chamado, no judaísmo rabínico, de a Torá Oral. Aqui, para nós compreendermos, então, faz parte da crença do judaísmo rabínico até os dias de hoje, de que o que foi dado no Monte Sinai não foi apenas a Torá escrita, que é aquilo que nós temos no Pentateu, mas também que foi transmitida a Moisés uma segunda Torá, que é uma Torá Oral, que é uma Torá que é transmitida de geração, uma geração de forma verbal, com o objetivo de interpretar de forma correta aquilo que nós temos no texto escrito. Então, por exemplo, no judaísmo rabínico se tem toda uma forma de interpretar sobre o uso da Mesuzá, sobre o uso do Tefilim, como se abate um animal de forma correta, quais são as formas corretas de se guardar o Shabat, além de várias outras disposições que foram colocadas ao longo das gerações pelos sábios rabínicos. Então, é provavelmente daí, provavelmente era esta a mesma ideia, uma ideia muito semelhante a esta, que os fariseus aceitavam, mas que os saduceus rejeitavam. Já os saduceus, eles tinham uma interpretação que nós poderíamos considerar mais literal a respeito da lei mosaica. E também alguns outros detalhes que diferenciavam os fariseus dos saduceus é aquilo que nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, que menciona de que haviam debates porque os fariseus aceitavam a ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não as aceitavam. Isso significa que, realmente, para os saduceus, a única obra que servia como uma regra de fé que eles consideravam canônica seria apenas o Pentateuco, apenas a Torá de Moisés. Eles não aceitavam como uma regra de fé, necessariamente, aqueles livros que vieram posteriormente. Como, por exemplo, um dos livros mais recentes que nós encontramos, tanto na Bíblia Hebraica, assim como no Antigo Testamento, que faz parte do Cristianismo, é o livro de Daniel, que diz claramente a respeito da ressurreição dos mortos no capítulo 12, verso 2. Mas essas ideias, os saduceus as rejeitavam, enquanto que os fariseus as aceitavam. Também existem outras ideias que nós vemos depois da Revolta dos Macabeus, que foi a instituição da festa de Hanukkah, em que nós não temos ali nenhum livro, nem sequer que faz parte do cânon da Bíblia Hebraica, que menciona a respeito da festividade de Hanukkah que veio com a Revolta dos Macabeus. Os fariseus celebravam Hanukkah, mas os saduceus já não a aceitavam como sendo válida. O único que eles tinham realmente como uma regra era unicamente o Pentateu. Essa era uma diferença importante. E também neste pequeno trecho de Flávio Joséfo, uma outra menção importante é que nós vemos aqui de que os fariseus estavam mais próximos ao povo. Isto porque os saduceus, grande parte deles, eles se uniram especificamente mais e mais com a elite governante. É claro que durante a história, desde a formação do movimento dos fariseus, ali com o segundo século, existiram certas flutuações, porque ambos partidos também eram partidos políticos. Eles também estavam ali dividindo o poder com os governantes. Então houve situações em que os saduceus ascenderam mais ao poder, enquanto houve situações, houve períodos históricos, em que os fariseus ascenderam mais ao poder. Como por exemplo, com o Salomé Alexandre, entre o ano 76 e 67, antes da Era Comum, que é considerado como uma espécie de era de ouro dos fariseus, que eles praticamente comandavam quase tudo com relação à política ali de Israel-Palestina nesse período da antiguidade, ainda quase 100 anos antes de Jesus de Nazaré. Mas nós vemos aqui que os fariseus, eles estavam mais próximos realmente do povo. Eles eram pessoas muito mais simples e mais populares mesmo do que os saduceus. E também eles eram mais democráticos de uma forma geral. Mas aqui, para nós ampliarmos ainda um pouco mais a nossa compreensão dos fariseus, vamos ver também o que Flávio José escreve em sua outra obra, que é Guerra Judaica, no livro 2. Vamos ver ali, então, o que Flávio José nos menciona. Os fariseus são tidos como os mais perfeitos conhecedores de nossas leis e de nossas cerimônias. O principal artigo de sua crença é tudo atribuir a Deus e a providência. Entretanto, na maior parte das coisas, depende de nós fazer o bem ou o mal, embora a providência possa ajudar-nos muito. Eles dizem também que as almas são imortais, que as dos justos passam depois desta vida a outro corpo, e que a dos maus sofrem tormentos que duram para sempre. Então, neste trecho aqui de Flávio José, nós começamos a compreender mais alguns detalhes importantes a respeito da crença e também das características dos fariseus. O primeiro detalhe é que Flávio José menciona que eles eram perfeitos conhecedores de nossas leis. Isso significa que eles realmente se aplicavam e muito ao estudo e à aplicação da lei de Moisés. Uma outra ideia também que Flávio José menciona é de que eles acreditavam na providência, o que muitas traduções também trazem muitas vezes como sendo o destino. Mas a hipótese mais correta, segundo também aquilo que nós encontramos nos escritos rabínicos, é que provavelmente ele se refira à providência divina. Isto é, os fariseus acreditavam que, de alguma forma, Deus agia na vida de cada uma das pessoas conforme era especialmente a sua procedência, seja para o bem ou para o mal. Nós encontramos uma referência desta ideia também nos escritos de Pirke e Avot, que fazem parte dos escritos rabínicos, especialmente no capítulo 3, verso 19, em que se menciona de que é necessário que os judeus aprendam a combater os epicuristas, que era justamente uma classe de filósofos gregos, seguidores de Epicuro, que acreditavam que, se existe qualquer deus, ele não interfere em nada na vida humana. Então, não importa o que o ser humano faça, os deuses não interferem em sua vida, o que era uma crença diferente da dos fariseus. Eles acreditavam, sim, em intervenção divina em suas vidas, bem como na vida do povo de Israel de forma geral. Além disto, uma outra característica também importante que nós observamos aqui é que eles acreditavam na imortalidade da alma. E também é aqui nós observamos que eles acreditavam na reencarnação. que é uma ideia também presente no judaísmo até mesmo nos dias de hoje. De que, dependendo das circunstâncias, uma pessoa, quando ela morre, ela reencarna em um outro corpo. É claro que nós não temos exatamente um detalhe a respeito de como era precisamente esta compreensão sobre reencarnação com relação ao judaísmo no período dos fariseus. Mas também é um detalhe muito interessante que observamos aqui. Além também de que eles acreditavam em recompensa e punição no alentúmulo. o que estas crenças são também bastante diferentes daquilo que eram as crenças dos saduceus. Então o que podemos observar aqui, também fazendo uma diferença entre fariseus e saduceus, é porque nós podemos considerar de que de certa forma os saduceus eram mais céticos do que os fariseus propriamente. Porque os saduceus eles não aceitavam ideias de reencarnação, imortalidade da alma, até mesmo algumas fontes indicam de que eles não acreditavam possivelmente na existência de espíritos dentre várias outras coisas. Eles consideravam que apenas a única regra para se colocar como regra de fé realmente de doutrina era aquilo que se encontrava na Torá, que era diferente da dos fariseus que acrescentavam várias e várias outras ideias. Agora aqui para nós compreendermos então um pouco a respeito da história dos fariseus, nós começamos a ver eles mais claramente como um partido se formando a partir do segundo século antes da Era Comum. E nós temos alguns governantes do período dos Asmoneus que são aquele período em que houve uma independência ali no território da Judéia e que também os judeus eles começaram a expandir o seu território cada vez mais conforme foi se adentrando cada um dos governantes das Asmoneus. Por exemplo com o João Mírcano que foi um importante governador Asmoneu que vai do período de 134 até o ano 104 antes da Era Comum ele teve uma política bastante expansionista em seu governo. Então por exemplo é com João Mírcano que os idumeus são conquistados e algo também bem contraditório que foi nesse período de tempo é porque João Mírcano que era um judeu fariseu ele obrigou que os idumeus se convertessem ao judaísmo e os fariseus foram bastante contrários a esse tipo de ideia expansionista e ainda de obrigar pessoas a se converterem ao judaísmo contra a sua vontade. E foi por conta destas e ainda outras razões como por exemplo de um fariseu chamado Eleazar que acabou insultando a mãe do próprio rei por conta da perseguição de Antílco IV em que considerava de que a mãe do rei ela teria tido uma certa vida um tanto promíscua naquele tempo João Mírcano ele ao final de seu governo passou para o partido dos Sadduceus e também neste período no governo de João Mírcano ele basicamente faz com que o Estado estivesse abraçado intimamente com os partidos religiosos tanto os Sadduceus quanto fariseus então no final de sua vida ele deu uma grande ênfase ao partido dos Sadduceus que eram aqueles que eram mais defendidos pelo seu governo agora em governos posteriores como por exemplo com Alexandre Janel houve certa guerra civil ali entre os judeus de Israel e Palestina e neste período histórico nós tivemos também um grande conflito do próprio governante contra vários dos fariseus que até mesmo alguns historiadores consideram que foi realmente uma verdadeira guerra de Alexandre Janel contra os fariseus em que ele mandou crucificar até mesmo 800 deles que muitos historiadores acreditam que foram 800 quase todos judeus do partido dos fariseus agora após Alexandre Janel nós temos Salomé Alexandre que como eu mencionei anteriormente foi a Era de Ouro dos fariseus que foi ali desde o ano 76 ao ano 67 em que especialmente devido ao irmão da rainha que era Simão Ben-Chittah que era um fariseu os fariseus eles progrediram em muito e ascenderam bastante ao poder naquele período da história já posteriormente com Herodes o Grande os judeus eles tiveram um grande problema porque Herodes o Grande como ele era aí do meu ele olhava de certa forma um pouco torta tanto para os saduceus quanto para os fariseus mas também no governo de Herodes ele deu uma preferência ainda maior aos saduceus que mantiveram também uma grande proeminência política durante o período do primeiro século agora quando nós estamos entrando então para este período histórico do primeiro século que é nos tempos de Jesus de Nazaré os fariseus eles começaram a se dividir basicamente em dois grupos específicos ou duas escolas de pensamento que eram as escolas de Hillel e Shamay que nós encontramos em muitos destes debates nos escritos rabínicos e também aqui um detalhe interessante sobre a escola de Hillel e Shamay neste período da antiguidade é porque haviam muitos debates por exemplo com relação ao divórcio enquanto que para a escola de pensamento farisaico de Hillel um homem ele poderia divorciar-se de sua esposa por qualquer conduta que se desagradasse dela como por exemplo até mesmo se ele observou de que ela cozinhou de forma inconveniente de forma errada que não agradou ao paladar do marido isto já seria um motivo suficiente para pedir o divórcio da esposa já a escola de Shamay ela era mais fechada em muitas circunstâncias em que para o fariseu Shamay um homem só poderia se divorciar de sua esposa unicamente no caso de má conduta sexual da parte dela e é interessante porque estas disputas que são bastante registradas nos escritos rabínicos também são refletidas dentro do próprio novo testamento na tradição cristã como nós observamos também que fariseus perguntaram ao próprio Jesus de Nazaré qual era a opinião dele com relação ao divórcio lá em Mateus no capítulo 19 verso 3 em diante que é interessante a respeito daquele texto que é quase como se nós estivéssemos dentro de uma pequena parte ali do talmud porque existem várias perguntas e também Jesus de Nazaré ali parece argumentar de uma forma bastante rabínica também mas aqui acrescentando de que os historiadores não consideram que Jesus de Nazaré fosse um fariseu apesar de que ele tem algumas tendências ao pensamento de Shammai ele era muito mais um judeu carismático e de tendências escatológicas do que propriamente um fariseu que se dedicasse intensivamente ao estudo da Torá como nós observamos que é a característica do movimento farisaico mas aqui para nós compreendermos ainda um pouco mais a respeito da escola de Hillel e Shammai há um comentário interessante que nós observamos em Pirke Avot especialmente no capítulo 1 e também nos versos 12 a 15 então vamos fazer aqui a leitura de Pirke Avot para compreender um pouco a respeito do que vinha a ser estes ensinamentos de Hillel e Shammai especialmente com relação à conduta referente à lei divina e também à conduta ética de uma forma geral Hillel e Shammai foram discípulos dos precedentes Hillel dizia procurai ser como os discípulos de Aarão amem a paz procurem a paz amem as pessoas e aproxima-as da lei divina o mesmo também dizia todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui aquele que não aumenta os seus conhecimentos os diminui quem não se quer instruir não é digno de viver e quem se serve da coroa da lei divina como um instrumento perecerá também dizia se eu não for por mim quem será por mim se eu não tomar conta de mim quem sou eu e se não for agora quando será Shammai dizia seja o estudo da lei divina a tua principal preocupação fala pouco e faz muito e receba toda a gente com afabilidade então aqui nós compreendemos neste pequeno trecho de Perkeavot um pouco daquilo que seria o pensamento de Hillel e Shammai que foi transmitido oralmente sendo escrito também pelos Rabinos no período da antiguidade obviamente que quando nós lemos o Perkeavot que é uma nota histórica importante não significa necessariamente que essas eram precisamente as palavras de Hillel e Shammai porque quando se faz uma transmissão de forma oral nós não temos como garantir de que isso vai manter-se íntegro exatamente durante todo este período da história mas aqui certamente nós temos fundos históricos muito importantes que refletem realmente o ensinamento destes dois grandes mestres fariseus que são do mesmo período de Jesus de Nazaré ali nos inícios do primeiro século ainda agora no primeiro século nós temos ainda outros importantes líderes fariseus como por exemplo Gamaliel que é citado até mesmo dentro do Novo Testamento especialmente ali nos escritos de Atos dos Apóstolos e ainda também aqui cabe uma menção de que o livro de Atos dos Apóstolos menciona de que Paulo de Tarso teria estudado aos pés de Gamaliel mas aqui boa parte dos historiadores considera de que isto seja mais algo que foi criado pelo próprio escritor de Atos dos Apóstolos porque como Gamaliel era realmente uma autoridade muito conhecida no período da Antiguidade e o apóstolo Paulo não menciona que estudou com Gamaliel em nenhuma de suas cartas e que isso seria algo muito importante se ele mencionasse porque seria quase como nos dias de hoje ele mencionar de que estudou na Universidade de Harvard é provavelmente aqui que não é histórico a ideia de que Paulo de Tarso tem estudado realmente aos pés de Gamaliel mas ele foi uma autoridade realmente muito muito importante neste período ali do nascimento do cristianismo ainda outra personalidade importante do primeiro século e que também se destaca mais especificamente após a derrubada do templo pelos romanos no ano 70 é Yohanan ben Zakai que foi um fariseu muito importante que instalou a sua academia de estudos a sua escola na cidade de Yavne e foi a partir dali que começou-se a reestruturar o movimento farisaico para se tornar aquilo que em breve seria o judaísmo rabínico então aqui um detalhe também que é importante é de que os fariseus são este grupo religioso que vai dar origem ao judaísmo rabínico então quando nós falamos sobre judaísmo rabínico nos dias de hoje eles na verdade são os fariseus de nossa geração porque realmente aquilo que era as ideias farisaicas são aquilo que está se refletindo no judaísmo rabínico posteriormente graças a Yohanan ben Zakai além de vários outros que lideraram a academia de Avni nos anos subsequentes um outro também que liderou ainda no primeiro século mais especificamente ali no final entre os anos 90 e 100 foi Gamaliel II e umas histórias interessantes que nós encontramos sobre ele é que ele era um homem bastante prático por exemplo quando Gamaliel teve alguns contatos com os gentios os gentios que conhecendo um pouco a respeito da religião judaica e toda a sua restrição com relação aos deuses alguns gentios comentaram de que Gamaliel não deveria seguir aos banhos romanos que era costume de Gamaliel ir ele ia sem problema algum tomar banho junto aos romanos ali e o problema é que nestes banhos romanos existiam vários estátuas de deuses ao redor e a resposta de Gamaliel para esta situação era bastante prática eu não vou tomar banho com os romanos com o objetivo de visitar a estátua decorativa da deusa eu vou lá simplesmente por uma questão higiênica isso era o que bastava para Gamaliel e também um outro detalhe aqui sobre este período da antiguidade com Gamaliel é que foi neste período da história judaica e da história cristã que ambos os dois tanto judeus quanto cristãos estavam começando a se dividir e também a serem grupos cada vez mais antagônicos entre si então foi a partir deste período da história que os fariseus adicionaram naquele que é conhecido como o Shemone Ezre que são as 18 bênçãos que são proferidas pelos judeus até os dias de hoje eles adicionaram uma décima nona bênção que na verdade não é bem uma bênção ela é mais uma maldição contra os hereges que nem até mesmo se fosse colocar as 19 bênçãos o mais correto seríamos falar Shah Ezre do que propriamente Shemone Ezre que são as 18 bênçãos mas esta ideia da 19 bênção ou maldição contra os hereges é provavelmente muitos historiadores pensam de que talvez seria por conta destes conflitos que estavam vendo entre judeus e cristãos neste período da antiguidade e aqui também nós vemos uma outra característica porque no novo testamento se menciona muito a respeito dos fariseus especialmente entre seus conflitos com Jesus de Nazaré e João Batista só que aqui nós devemos ter um cuidado especial a respeito desta menção dos fariseus no novo testamento especialmente ali nos evangelhos porque nós estamos num período da história em que realmente havia um grande antagonismo entre judeus e cristãos e propriamente boa parte dos historiadores considera de que nós não devemos considerar propriamente histórico tudo o que se encontra ali especialmente no novo testamento com relação a maldição e as censuras de Jesus de Nazaré aos fariseus que nós encontramos por exemplo no evangelho de Mateus no capítulo 23 que tem aqueles famosos ditos ai de vós escribas e fariseus hipócritas que são como túmulos caiados que são então revestidos de cal que por dentro parecem belos e no seu interior são cheios de ossos e podridão isto muito provavelmente é uma reflexão cristã ao final do primeiro século do que propriamente uma ideia proveniente do Jesus de Nazaré histórico então se deve ter um cuidado também com relação a estas fontes mas ainda em vídeos futuros aqui do canal eu pretendo me aprofundar um pouco mais a respeito desta perspectiva dos fariseus como encontramos no novo testamento mas com isto então nós compreendemos aqui uma síntese geral e também as principais características dos fariseus que foram este importante grupo judaico desse período da antiguidade eu agradeço muito a todos que acompanharam a mais este vídeo aqui do canal também para aqueles que gostaram de mais este estudo não se esquecendo de deixar você e também aqueles que são novos aqui no canal se inscrevam clique no sininho que se encontra ali do lado para garantir de receberem as notificações e também para aqueles que quiserem ajudar o crescimento podem conhecer ali a lojinha professor e também o apoia-se que se encontra o link aqui embaixo agradeço muito a todos e nos vemos até o próximo estudo e nos vemos